E aí, galerinha? Beleza? Começando mais um videozinho daquele jeito maravilhoso, gostosinho. Tô aqui hoje no GTA RP e é o seguinte, cara. Olha o meu boneco. Tá vendo o meu boneco? Essa roupa não é por acaso. Essa roupa aqui é porque eu sou bombeiro aqui, rapaziada. Tá vendo aí, ó? Bombeiro, ó. Isso aqui é quando é bombeiro, certo? Então, por eu ser bombeiro aqui, digamos que eu tenha, assim, alguns poderzinhos. O poderzinho que eu tenho aqui é de reviver as pessoas. Mas o bombeiro paga muito barato. Eles estão pagando hoje, eles estão, tipo assim, tá cobrando 10 mil pra ressuscitar uma pessoa. E vocês sabem que de 10 em 10 mil vai ser difícil, né? Então eu prefiro aplicar uns golpes, que eu acho que o golpe a gente consegue dinheiro muito mais rápido, tá bom? Então a gente vai tentar aplicar uns golpes vestidos de bombeiro e provavelmente eu vou ser expulso da cidade logo em seguida. Mas enquanto eu não sou expulso, a gente vai gravar o conteúdo. Acompanhe mais esse vídeo maravilhoso, hein? Vamos que vamos! Bom, aqui, quando eu aperto uma tecla aqui, aparece aqui no canto, ó. Aqui aparece os chamados, entendeu? Aqui são os chamados e eu posso atender um chamado desse aqui. Eu vou tentar cobrar, tem um aqui no chão já, ó. Eu vou arrastar ele daqui da multidão e eu vou tentar cobrar dele um valor mais caro. Vamos ver, ó. Vou pegar o ID dele, aparece o ID dele ali embaixo, ó. Aí cobrar, 92865, né? E aí a gente tem que cobrar 10 mil. Eu vou colocar aqui já 20 mil, só pra ver se ele paga. Olha lá, enviei pra ele. Olha lá, aguardando confirmação ali no canto. Você recebeu 20 mil de Eduardo, ó. Ele já pagou, tomara que ele não reclame. E aí eu aperto o RE aqui e aí eu já começo a resgatar ele, ó. É doido, meteu a mão. Bem-vindo à vida, meu amigo. Quem meteu a mão? Eu não meti a mão, não. Calúnia, calúnia. Você tem que entender que hoje os kits estão caros. Você vai comprar o kit de hoje, entendeu? A atadura você não encontra no SUS, assim, à toa, à toa de direito. Tem que pagar por isso, entendeu, né? Caralho, viado. Você meteu a mão no meu bolso. Deixa eu te falar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui no cantinho aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu tenho a melindrosa pra você. Se você quiser, eu te faço trintinha. Porque você tá ligado que ela vai te... Qual melindrosa que você fala? Você vai ligar nos meus peitos? Você sabe, pô, meu Deus. É essa mesmo. Quantas vezes eu tenho que subir o morro atrás disso aqui pra jogar nos seus peitos e arriscar minha vida E aí você... Não, eu tô falando do comprimidinho pra aumentar aqui. É, o comprimidinho, mas o meu comprimido é em pó. E eu só tenho uma ainda, ó. Você quer 30k? Eu não tenho isso não, pô. Você não tem que ir lá na faca. Dá 25k. Dá a entender, né? Não, mas... Só um cabelinho. É, é... Um peito eu morro. Eu sei que você gosta. Eu vou fazer de ser 25k. 25k. Hum, viado. Joga aí. Joga 25k nos meus peitos. É que eu vou até passar aqui o meu passavorte, ó. 91689. Eu entrei agora, moço. O que que você tem aí? Eu tenho 10 mil. 10 mil. Eu tô de bom humor hoje. É tua sorte que eu tô de bom humor hoje. Eu vou te dropar essa aqui e você fica me devendo uma. Tá. Esse cara que você quer roubar nós, ó. Aê, meu parceiro. Aê. É, só isso aí. Tá gostando, meu parceiro? Ah, não, brato. Você me lava caiu agora, né? É? Deixa eu ver se aquele ali tem. Deixa esse aqui aqui. Vamos pegar esse aqui. Vamos ver se esse aqui tem. Olha, eu queria aplicar o golpe de milhões aqui, ó. Vamos ver. Aí eu vou pegar o ID desse. Vamos ver se eu consigo cobrar. Aí o ID dele. 71042. Aí eu vou colocar... Vou colocar... Vou falar que é 10 mil, mas aqui eu vou colocar 100 mil, ó. 100 000. Fazer 10 mil pra você, os caras já tá cobrando 15 mil, viu? Eu tô fazendo 10 mil pra você. Vamos ver se ele vai aceitar. Não é possível que ele vai aceitar. Cobrança negada. Ah, ele sacou. Ele não é besta. Ué, será que eu mandei errado, cara? Não sei. Eu acho que talvez eu tenha mandado errado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou tentar de novo. Mas 100 mil de novo. Agora foi certo. Pô, eu tava cobrando errado, velho. Vai, vai, vai. Vai, filho. Aceita. Eu preciso trabalhar. Ele não tá aceitando. Ah, cobrança negada. Galerinha, é o seguinte. Eu tô aqui com o amigo Vitor, cara. Que é parceiro meu. E ele também tá na cidade, né, Vitor? Tô mesmo. Fala aí, rapaziada. O Vitor tá na cidade. Vitor, você consegue me pegar aqui? O Vitor vai me ajudar a aplicar uns golpes aqui na cidade, aqui, velho. Até nós ser banidos, né, Vitor? Cadê você, Vitor? Eu vou parar em frente à praça agora, Vitor. Olha o tanto de gente. Isso aqui é tudo gente que tá desfalecendo agora, rapaziada. É você daqui? É eu. Carro vermelho aqui, Vitor. Aqui, Vitor. Olha, dando cavalinho de boa. Aqui, Vitor. Do carro preto aqui, Vitor. Você falou vermelho, amigo. Não, eu falei vermelho. Eu acho que eu falei preto. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. É eu. Do carro vermelho aqui, Vitor. Você falou vermelho. Aqui, Vitor. Atrás do C, cara. Nossa Senhora, Vitor. Vem, Vitor. Vitor, pega um carro teu. Você tem um carro? Alguma coisa? Meu amigo, eu não tenho nada. Meu Deus do céu, Vitor. Essa senhora, o Vitor também não tem nada na cidade. Não é preciso de uma arma para dar para o Vitor. Ah, eu tenho um dinheirinho aqui. Eu tenho arma. Você tem arma? Bota o cinto, meu amigo. Vou aceitar o primeiro chamado aqui já. Levei tiro. Nossa, mas ele está a 10 quilômetros. Não, aqui embaixo, aqui. 10 quilômetros. Ele vai morrer. Vamos ver. Ajuda, ajuda. Aqui, esse aqui dá. Um quilômetro. É, aqui está um quilômetrinho e pouco. Vitor, é o seguinte. Eu vou chegar para ressuscitar e eu vou parar um pouco antes. Entendeu? Aí eu vou descer, vou lá ressuscitar o cara e você fica escondido. Aí você talha uma bala nele. Eu vou tentar cobrar 20 mil, depois eu vou cobrar mais 20 mil. Não, escondidinho, pelo amor de Deus. Aí, está bom. E é polícia, aí morre. Se for polícia ali na frente, aí morre. Não, acho que é isso. Ah, talvez tenha qualquer coisa aqui também. Olha, não pode roubar não, hein. Eu estou tentando carregar ele para levar a minha casa. Ah, é tu. Diga para mim o que aconteceu aqui, o Ezo Cremonese. Eu não sei, mano. Eu cheguei aqui, estava ele e aquele outro ali, morto já. Fala a verdade, por que você matou o cara, bicho? Seja sincera, comigo é para o jogo, tu lhe? Não fui eu não. Pode até me revistar, eu não tenho nem arma, nem nada. Tua cara não nega. Toma. Ai! Que isso? Socorro! 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 Ah, então beleza. Espera aí que eu já vou salvar isso aqui. Vou pegar ele. Espera aí. Salva não, salva não. Salva não, foi. Foi racista, não estava. Ahn? Estou dando a bola. Morreu também, foi você de novo? Eu não. Mataram o cara, mataram o cara. Sai doutor, sai doutor, que estão atirando aí, doutor. Sai daí doutor. Tem alguém matando lá, vi. Tem alguém matando lá. E se eu ficar aqui, aqueles vão matar eu também. Vou tentar esconder aqui, ó. Deixa eu tentar levar 20 mil desse aqui, ó. 3, 4, 2, 8. Vou colocar aqui, vou colocar 100 mil. Vou colocar 100 mil. Porque tá na área de risco. 10 mil pra você aí, rapidão, vai. Vai que eu vou salvar os outros. Pagou 100 mil, Vitor. Vitor, eu tô aqui no cantinho que eu acho que é de onde você matou ele. Vitor, se eu salvar ele agora, deixa eu ver, eu acho que ele... Eu vou salvar o cara, né? Também não vou vacilar o cara, né, rapaziada? Pagou 100 mil. Ele é de facção. Pagou 100 mil. Mano, você cobrou um milhão. Quê? Você cobrou um milhão, viado. Tá doido, viado? Lógico que não, viado. Pera aí, deixa eu ver isso aqui. Tá doido? Não. Eu acho que você pagou errado aí. Aqui não tá não. Pode olhar aí pra você ver. E como você sabe? Você tava morto também? Foi um milhão? Foi não, viado. Não cobrei um milhão, não. Será? Não, pô, tá doido? Toma. Eita porra! Ai! Ponto sempre, ponto sempre. Foi, foi. Caraca. Agora cobrou 5 mil só. Vou cobrar, vou cobrar... Vou cobrar 10 mil. Valor normal, viado. Vou cobrar 10 mil, que é o valor normal. Olha lá, ele pagou de novo, viado. É como tirar doce de criança. Pô, você está numa briga do caramba ali, cara. Viado. Não, sim, viado. Você tá cobrando pra reviver polícia, viado. Pô, você não é polícia. Você é polícia? Lógico que sou. É não, viado. Você tá zoando porque a gente tem parceria. Você sabe que a gente não cobra, né? Eu sei. Eu sou GCM, cara. Mas cadê a farda que eu não tô vendo? Aqui. Eu sou subcomandante de lá, cara. Caralho, viado. Não sabia, não. Deixa eu falar pra você. Eu juro pra você que eu não sabia. De coração. Não sabia. Não, enfim. Pode ficar com o dinheiro. Sério? Você faz isso de coração, cara? Não, você pode ficar com o dinheiro aí. Eu não tô vendo isso, meu amigo, cara. Não, o comandante usa essa calça preta e camisa azul marinho, mano. Não sabia, juro pra você. Não, suave. Muito obrigado, meu amigo. Nada. Dispõe do bombeiro civil. Ele foi bonzinho, ele me deu 110 mil. Tem cara morto ali, olha lá o bombeiro. Deixa eu tretar com esse bombeiro aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Atira, não, atira, não, minha nossa senhora. Já era, rodo. Que isso? Nossa, tiro com o menos. Que isso? Vou ter que salvar o bombeiro, porque o bombeiro é... Se eu não salvar, ele pode me denunciar, ele já me levar. Só para o moleque ali atrás. Pera aí que eu vou salvar o bombeiro aqui primeiro. Aqui, eu vou salvar, eu vou salvar ele lá. O bombeiro tem que salvar, rapaziada, porque o bombeiro, ele... Ele faz parte da corporação. Se não salvar o bombeiro, ele pega meu ID ali, num toquinho, ele pega meu ID. E aí ele se expulsa lá na cidade, cara. E dá rodo de quem? Deus te deu uma nova vida. Deixa eu tentar... Eu vou esconder aqui na moitinha e tentar pegar o ID desse aqui e salvar ele. Cobrar, vou tentar cobrar aqui. Seu médico, tu consegue dar tratamento? Não consigo, Enzo, dar tratamento. Não consigo. Vamos ver. 10 mil aí para você, para mim sair daqui rapidão. Tão perigo isso aqui, cara. Roubei o mal. Vou aceitar a mal chamada, Vitor. Aqui, ajuda que paga os 50. Olha lá, Vitor. Vai naquele lá, Vitor. Eu aceitei uma aqui que ele falou que paga 50. Quem vai roubar a moto não? Toma, não vai roubar a moto não. Você não vai roubar a moto não. Você não vai roubar a moto não. Você quer roubar, você estava na frente, você derrubou nós. Ei, ei, ei. Vai roubar a moto não, vai montar a moto não. Mataram o cara, velho. Ah não, aí é foda. Aí mataram o cara, pô. Pô, não precisava matar o cara. Vitor, fica meio perto aí, hein. Esse aqui eu vou cobrar 50 mil, rapaziada. Porque esse aqui... Vitor, finge que você não me conhece, hein, Vitor. Ô, amigão, o que aconteceu aí? Ixi, a polícia de novo. Eu vou tentar cobrar, vou tentar cobrar. Ih, está verificando meu passaporte. Ih, ele está verificando meu passaporte. Não adianta. Não adianta. Se eu cobrar ele aqui, ele vai subir suporte, já vai me derrubar. Eu vou nem terminar o vídeo. Bem-vindo à vida, meu amigo. Valeu, doutor. Você é polícia? Dá um pouquinho, meu amigo, por favor. Eu sou. Dá um pouquinho, meu amigo. Ele é polícia? Pode deixar, porque aqui é servir e proteger. Bem-vindo à vida, meu amigo. E esse dedo grosso aí, doutor? Que falasse. Deixa eu ver como é o nome da loja de roupa. Ô, doutor, salve aqui, doutor. Opa, só que agora, por ser de madrugada, eu estou cobrando caixa 2, tudo bem? Caixa 2 não. Ah, caixa 2. É 10 mil só. 10 mil só. Ah, você cobra aí 10 mil dele? Tá bom. Fiz 10 mil pra ele. Ah, geralmente ele cobra 15 o seu horário. Dinheiro suficiente. Ele tá sem saldo e suficiente aqui. Você consegue cobrar pra ele? Você consegue cobrar pra ele? Cobrar 15, 9, 4, 100, 18, 18. Aí, 15, 9, 4, 10 mil. Tá cobrando 100 mil, doutor. Doutor, mas tá fazendo 100 mil, doutor. Será, garoto? Não é possível. Agora tu mandou um milhão, doutor. Que um milhão, cara? Você é doido? Eu tô, eu tô linda, doutor. Eu só tenho um vítulo na conta, doutor. Ô, ô, de vermelho. Ô, de vermelho, vem aqui. O que que tá acontecendo aqui? Dez mil, não é 10 e 4, 0? É 4, 0, ful. Ué, ele tá falando que eu tô cobrando um milhão dele. É um milhão dele. É, tu tá me mandando 10, 0, doutor. Isso é errado. Ô, de preto, 10 mil, não é 10 e 4, 0? É, eu não é 10 e 4, 0. 1, 4, 0? Sim. Não, 10, 3, 0. Levanta ele aí que eu posso, doutor. 6, 28, aí 100, 1, 2, 3. Tentar cobrar dele também 100 mil. Aí, 10 mil acompanhado de 4, 0, que é o 0 do 10 mil. Não, meu amigo, aí não, é um milhão, pô. Tá tirando? Que é um milhão, pô? Vocês... O que é que vocês estão falando? Ih, esse médico aí já tá tirando, hein, mano? Vitor, mata os dois, Vitor. Ó, faz a conta comigo. Que isso? Tá tirando, tá tirando, tá tirando. Que isso? Agora, se vocês quiserem que eu levanto ele, é 100 mil, viu? Peraí que eu vou salvar vocês todos. É o seguinte, vou cobrar 15 mil, tá? Só porque você não quis pagar o 10. E aí, Liria? E aí, Liria? E aí, de boinha? Não tô como você não, mas vamos tentando, né? E aí, só vai roubar tua moto ali, ó. Você tá roubando a moto do cara, bicho. É minha moto, né? Essa moto é tua? Tá pintando ainda, né? Prova que é tua, desparafusa ela. Ô, diz, diz... Cara lindão, né? Ih, bobo? Eita, 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 ouviu, você, Vitor? Não, eu tô voltando. É isso aí, seu polícia, dá bala em todo mundo. Tão matando nós. Ó, 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 esse aqui também, ó. Esse aqui também tava matando. Esse de roxo aí tava matando também, ó. Eu nem matei ninguém, cara. Tava matando sim. Não, mas leva ele, leva ele. Não deixa ele aqui, não. Vou bater na culpa no cara. Vou te salvar rapidão, viu? Vai, vai, vai. Ei, fala meu parceiro. Deixa eu te falar, sou parceiro de vocês, sou bombeiro na situação, como você pode ver, né? E eu precisava puxar um carro. Sabe de algum lugar que eu posso puxar meu carro, minha viatura? Chamar o bombeiro? Ó, 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 eu vou te denunciar, hein? Matar ela, Vitor, matar ela, Vitor. Matar ela, Vitor. Tava matando a menina. Tava, tava. Hein? Oi. Oi, Vitor, ela te matou, Vitor. Matou. Nossa, velho. Eu não entendi que falou nada. Ih, vai me matar, Vitor. Vai me matar. Não, 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 não. Caralho, Vitor, eu tô te salvando sem ter no seu corpo. Olha que bagulho bizarro. Levanta aí, levantei. Aqui, aqui é real, hein? Pensa no jogo real. Primeiro que parar de moto é corna aqui, mano. Eita, misericórdia. Boa, boa, boa. Que isso, cara? Não, não, não. Tá saindo. Pra te reviver, é 15 mil. Não, ô, ô. Quinta, Vitor, 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 ele vai te roubar, tô indo. Pessoal. Ô, seu polícia, ô, seu polícia. É isso aí, é isso aí, é isso aí, vamos cobrar dele. Paga essa porra. Pô, do bombeiro, vai com o que? Aqueles caras de calça preta e branca ali é superior. Que bom que existe o medal, hein? Que bom que existe o medal. Ei, quem é que você está aí? Pera, a próxima vez que você matar três caras, incluindo o do bombeiro, você está expulso, tá? Ô, bombeiro, ô, bombeiro, bombeiro. Moleque, você calma sua boca e não tenta fazer nada não, hein, seu bosta. É, você está achando que eu estou com essa roupinha aqui, eu estou duro, né, viado? Trinta mil para mim não é nada, cara. É isso aí, então paga nós, fica de besta aí. Ah, bigode, bigode, paga então, ô, duro, paga duro. Não tem dinheiro para pagar, vai ficar durão. Quem não pagou? Ele pagou, ele pagou, ele pagou. Deixa que ele não pagou. Se você dá soco, ele morre, ó. Tá, tá, pega ele, pega ele no colé. Vem ver, vem ver. Sai daqui, meu, sai daqui, sai, doutor, sai, sai. Vai pegar quem no colo aí. Vai pegar o amigo meu. Vai para a escola, Danoninho. Vem que ver. Danoninho, Danoninho, as minhas bolas. Ah, as bolas estão mais para aqueles ovinhos de lagartixa do que porra. Essas bolinhas de gude aí, rapaz, sai daqui. Começou nosso plano, nosso plano está indo por água abaixo. Aqui, eu vou pegar meu carro, vê. Vai pegar meu carro, vambora, velho. Peguei meu carro, velho. Vambora. Um quilômetro. Aí, tenha um quilômetro. Bota o cinto, Victor. Eu estava sem cinto até agora. Dantes mil, duzentos. Um, dois, três. Eu vou cobrar de você vinte mil. A gente está cobrando vinte mil de adicional noturno, tá? Cobrança negada. Ele tem dinheiro, porque senão já para salto suficiente. Está verificando meu passaporte. Apareceu ali, ó. Adicional noturno e outra coisa. Isso aqui não é ilegal, tá? Só para você saber. É a forma de vida. É a minha forma de vida. Vinte milzinhos para você. Senão, não dá. Eu não vou te resgatar. Qual foi? Está tentando... Ele pegou a minha... Fica com o carro que eu vou entrar dentro, Victor. Fica com o carro. Ixi, agora eu vou dar um dião sem braço. É você que está aqui no carro, Victor? É. Então, beleza. Eu vou entrar aí dentro. Vou nem ouvir ele, Victor. Vou nem ouvir ele, Victor. Vai embora, Victor. Vai embora, Victor. Ele atirou? Atirou, atirou, atirou. E estourou pelo nosso carro, Victor. Victor, eu estou com um milhão, Victor. Victor do céu. Eu estou com um milhão, Victor. Eu estou com um milhão. O próximo vídeo vai ser a gente comprando um fuzil, então, Victor. Show? Nossa, show. Então, fechou. Eu acho que o golpe está aí, né? Duzentos mil, rapaziada. Vamos pegar leve. Eu estou começando. Eu não sou bom nisso. Eu ainda não sou bom nisso. Mas eu vou ficar com a ajuda de vocês, tá bom? Vocês precisam se inscrever nesse canal, cara. Ativa a notificaçãozinha. Não esqueça, tem um link aí na descrição que vai direto para o nosso Insta. Um link onde lá a gente posta muita coisa. Então, é só o começo de tudo, tá bom, rapaziada? Bem-vindo à nova era GTRP a partir de agora. Obrigadão a todo mundo que compareceu. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem na paz e lembrem-se. É o Chafuim sempre, moleque. Valeu. É a CH-X sempre, moleque. Valeu. Se os bandidos resistirem, atirarem de repente. Se sabe quem puder, porque daí é chico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí